Música Bem tarde compreendi o tempo que perdi A vida esperando por você Olhei para o meu fim e vi dentro de mim Verdades que meus olhos nunca vêm Meus traços soviais já não existem mais A mão cruel do tempo apagou Voltaram-se na sós, no céu milhões de sós Voltaram e só quem amo não vou Na estrada do meu ser, os dias de prazer Passaram As horas esperar você pra me voltar Passaram Os meus olhos em vão, por minha solidão Passaram Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquela vez Não passa Eu me tranchei em mim Eu me tranchei em mim Mil corres que marci Alcançar A crença de não ser Me fez acontecer Me fez acontecer E a vida eu não vi Foi me passar Na estrada Na estrada do meu ser Os dias de prazer Passaram Passaram Os meus olhos em mim Os meus olhos em vão, por minha solidão Passaram 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 Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquela vez A dor daquela vez Não passa Passaram 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 Passarão Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa A dor daquele adeus